Olá galera, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gisiel e a aula de hoje é sobre o rio Vaca Caim e a sua relação com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Vaca Caim, pessoal, ele faz parte da bacia hidrográfica do lago Guaíba. Assim como outros rios já mencionados, o rio Vaca Caim vai chegar ao rio Jacuí e juntos, novamente, vão até o lago Guaíba. A grande diferença deste rio. Os outros rios que a gente estava vendo, eles geralmente nasciam lá no Planalto Meridional. A gente fala Planalto Meridional em relação ao sul do Brasil, mas aqui a gente chama também de Planalto Norte Rio Grandense. Esse rio aqui, ele vai nascer na região do Planalto Sul Rio Grandense, que é um escudo cristalino. O escudo cristalino é uma formação rochosa muito antiga, de bilhões de anos. Ele vai ter várias nascentes na região desse escudo. Como vocês podem perceber, tem vários ramos de rios que vão se juntar e vão formar o rio Vaca Caim. Vamos lá começar essa viagem. Aqui está a área do rio. Vejam que eu tenho vários ramos que vão se juntar e vão formar o rio. Depois o rio, ele vai, literalmente, esculpindo relevo em direção ao norte. Ao longo de suas margens, a gente já percebe uma mata ciliar com uma pequena área. Vejam as ondulações no terreno, que é do Planalto Sul Rio Grandense agora. Questão rochosa. Esse Planalto, ele vai ter muitas rochas vulcânicas intrusivas, aquelas que se formam no interior do planeta. O outro Planalto dos outros rios era a rocha vulcânica extrusiva, que se formava a partir das erupções vulcânicas. Então, o rio Vaca Caim vai esculpindo relevo. Percebam que essa área aqui não existe uma grande floresta. Por que não existe aquela grande floresta? Existe, basicamente, o Pampa. E a gente percebe, ao longo do rio Vaca Caim, a mata ciliar. Aqui a gente vai denominar mata de galeria. Porque, literalmente, a gente está na região do Pampa. Uma região de vegetação rasteira, herbácea. Então, não espere que nessa área existam grandes bolsões de formações vegetais. Seguindo o percurso do rio, a gente vai chegar em algo que é muito comum lá no norte do estado. Que são as represas. E tem uma grande represa que vai represar as águas, que é uma barragem ali no município de São Gabriel. Que é um dos principais municípios ao longo do curso do rio Vaca Caim. Saindo da barragem, a gente vai começar a perceber a presença das atividades ligadas ao espaço rural. Como é uma região de Pampa, onde eu tenho pastos naturais, é muito comum ter a prática da pecuária. E ao longo deste rio, pelo fornecimento de água, a gente vai ter várias lavouras de alimentos. Então, eu consigo perceber a mata ciliar próximas ao rio. Fora dele, eu tenho Pampa. E eu vou ter muita atividade agropecuária. Agropecuária. Anteriormente, eu tinha falado para vocês que a gente encontraria poucos bolsões de mata nativa. O que iria predominar ao longo do rio Vaca Caim era a mata de galeria. Devido ao fato dele passar por uma região onde predomina o Pampa. Mas isso não significa. Colocando nessa imagem aqui, a gente consegue ver o quão é alterado o espaço geográfico próximo às margens do rio. Eu tenho uma utilização intensa do solo para a produção de alimentos. O rio Vaca Caim vai diferenciar-se da maioria dos rios que já foram mostrados. Porque assim como o rio Pardo, o rio Vaca Caim vai passar por uma área menos povoada, digamos assim. Porém, uma área que é muito utilizada para a produção de alimentos e criação de animais. Então, predominam áreas rurais e não as áreas urbanas. Isso não significa que não tenha área urbana. Tem cidades desnecessamente povoadas ao longo do trajeto do rio Vaca Caim. Prestem atenção agora nesse trecho do rio. O quão sério é a situação? Eu tenho o rio Vaca Caim, ele está em meio à vegetação. Mas próximo a ele, eu tenho uma área que foi alterada novamente para a produção de alimentos. Um dos principais perigos do rio Vaca Caim é a alteração do espaço a partir das atividades rurais que necessitam da água. E obviamente a poluição ali pelos agrotóxicos. Quando a gente pensa em alagamentos, a gente se dá conta que nessas áreas, quando tive as cheias dos rios, o que se prejudicou muito foram as lavouras, tivemos perda de animais. Então, as enchentes, para deixar bem claro, não destruíram apenas as cidades, não prejudicaram apenas as pessoas. Mas acabaram prejudicando bastante os animais, as criações, as lavouras. Enfim, pessoal, aqui a gente vai mostrar uma característica do interior do Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul, como eu já mencionei, tem muito do Pampa. E a gente anda, anda por esse Pampa por quilômetros e não encontra concentrações urbanas. Parece que não existem seres humanos. E aqui está o exemplo. O rio Vaca Caim vem passando por uma área rural. As suas margens, neste momento aqui, têm uma determinada preservação. As famosas matas de galeria. E, de repente, a gente chega numa grande aglomeração urbana. No caso aqui, é o município de São Gabriel. Quando a gente ora, então, para o Rio Vaca Caim, e a gente compara com a ocupação urbana, a gente percebe, aqui também, que as pessoas estão morando próximas aos rios. E o Rio Vaca Caim também aumentou o seu nível. O que causou inundações nas áreas próximas, afetando as pessoas que estão morando ali. Então, quando a gente pensa, eu sempre vou falar isso, no Guaíba, saibam que o Guaíba é o destino final de muitos rios. Rios que vêm de distâncias bastante longínquas, às vezes. Lá do interior do estado, no caso aqui do Rio Vaca Caim, ele nasce na região do escudo sul-rugrandense, vai para o norte e se desloca para o leste, para encontrar o Jacuim. Os outros rios, o que acontecia? Nasciam no norte, boa parte deles iam para o oeste e depois rumavam para o sul para encontrar o Jacuim. Então, é que vocês percebam que São Gabriel é um município que tem uma área urbana bastante considerável. E essa área urbana é delimitada, principalmente, pelo Vaca Caim. Porque do outro lado do rio, o que nós temos? Área rural. E assim que o rio Vaca Caim passa por São Gabriel e segue seu destino, novamente, vai predominar ao longo do seu trajeto uma área rural destinada à produção de alimentos e criação de animais. Por fim, depois que o rio passa ali por rexinha seca e segue seu caminho, percebam que ele faz as suas curvas, ele tem os seus meandros, e essas curvas que o rio faz geram muitos bancos de areia. Esses bancos de areia têm situações bem específicas, como, por exemplo, contribuir para a formação do que a gente chama de prainhas, que atraem muitas pessoas às águas do rio Vaca Caim em dias de muito calor. Então, o rio Vaca Caim faz aqui curvas e, ao mesmo tempo, ele forma bancos de areia. É fato que essa areia, esse sedimento, é trazido pelo próprio rio e seus afluentes. Depois disso, ele vai seguindo seu caminho em direção ao rio Vaca Caim. Então, antes de chegar ao rio Vaca Caim, ele vai recebendo afluentes. Afluentes que vêm lá do sul do estado. Nessa situação, por que é o sul do estado, pessoal? Porque nós temos o Planalto Sul-Rio-Granense. E eles vão para a Depressão Periférica, onde está o Jacuí. E, ao norte, nós temos o Planalto Norte-Rio-Granense, também chamado de Planalto Meridional. Então, antes de chegar no Jacuí, nós ainda vamos acompanhar uma área com mata preservada. E o Vaca Caim, enfim, encerra o seu percurso no rio Jacuí. Então, percebam a importância do Jacuí. O Jacuí, ao longo das aulas, a gente acompanhou ele e percebeu que os rios da bacia hidrográfica do Guaíba, a grande parte vai até o Jacuí. O Jacuí leva toda essa água para o Guaíba. E, encerrando, aqui nessa parte do Jacuí, vão aparecer locais do Rio Grande do Sul que não foram mencionados em outras aulas, como, por exemplo, o município de Cachoeira do Sul. E o porquê que não foi mencionado? Porque, novamente, a gente vai ter uma aula só do Jacuí. Então, o rio Vaca Caim vai chegar no Jacuí antes do rio Pardo, antes do rio Taquarim, antes do Caim, antes do Sinos e antes do Gravataim. Então, vejam. O Jacuí é um poderoso rio que ganha força se unindo a outros rios que, novamente, vão juntos ao Guaíba, depois à Laguna dos Patos e vão encerrar seu caminho aqui, quando eles chegam ao Oceano Atlântico. Certo, galera? Aí foi a aula do rio Vaca Caim. A gente vai ter uma aula para o rio Vaca Caim Menim e, depois, a gente parte para o grande rio Jacuí. Curte aí, compartilha. Um forte abraço e até a próxima aula.